A PP apresenta Prêmio Contribuição Profissional, Troféu Garra do Galo, categoria Atendimento e Negócios, Cris Pereireal. Obrigada, Kalim, é uma alegria receber esse troféu das suas mãos, esse reconhecimento da PP. Eu vi grandes nomes recebendo a Garra do Galo no passado e sempre achei importante essa premiação, valoriza o conjunto de todo o trabalho na propaganda. Então, obrigada. São muitos anos de comunicação, de grandes marcas em grandes agências, com times incríveis. Agradeço todo mundo aqui que fez parte dessa jornada de trabalho, dedicação, compartilhamento e entrega. Obrigada.